E como é que é aquela história lá da festa lá que tu foi, mano, seu armário lá? Eu fui uma festa em Palma uma vez. Morava lá, perdi. Morava em pé em feratiza, velho. Tu morava? Morava em pé em feratiza. Matando o rango lá em Palma, mano. Futebol lá, igual aquele interiorzinho lá. Com um par de manhã, pra uma festa dormir lá, joguemos bola lá. Seu armário tava lá? Seu armário tava lá, jogando bola lá. Lá no campo lá, seu armário me deu uma lapada lá, ó. Me deu uma lapada no campo lá, que eu fiquei machucado. Eu juro aí. Você pega na festa, mano. Rapaz, na hora que eu entrei na festa lá, eu vi ele lá. Mas agora eu vi aquela lapada lá. Eu tô todo salinha tipo, meu irmão por lá, que ele, seu ralentão, o podão lá, puxou logo duas facas na cintura lá. O ralentão, o ralentão, o doideiro logo. Ela tava acrapado já. Quem? Ele. Tava acrapado já, mano. E tu? Eu vi ele lá. Eu tava de boa. Eu não ia vim catar. Hummm. E a lapada que ele me deu, ó. Saliente, daquele vento lá, salientezinho lá. Daquele vento, meu irmão. Eu dei um tapa na cara dele lá. Tapa. Seu armário? Tapa lá, rapaz. Ele deixou uma sandália pra trás lá. Eu tive notícia dele. Diz que acharam ele dois dias de correr no mato lá, rodado lá. Hummm. Diz que meteu, foi pro rumo de macapai doido e perdido no mato aí, ó. Fiz grão. Vá aquela coisa lá, doido, do tapa que eu dei dentro. Hummm. Foi lá. É verdade. Eu te falamos. É verdade. Isso eu provo e aposto toda vez que eu te pego. Uai, seu app de vídeos curtos.